Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Hoje a gente vai ensinar a fazer uma receita muito legal para esse fim de ano que você pode também utilizar para enfeitar a mesa da sua festa. É a receita de uvas glaçadas. São uvas com uma leve cobertura de açúcar e que fica bem bonito. Além de enfeitar a mesa, fica uma delícia para o pessoal petiscar durante a festa. Então, vamos lá para a receita. A gente vai começar preparando as uvas. Aqui a gente está utilizando essa uva vermelha e a uva verde. Mas, ao invés de a gente utilizar esse cacho inteiro, a gente vai cortar o cacho em caixinhos menores. Assim vai ficar mais fácil para as pessoas comerem. E também vai ficar mais fácil de fazer ao invés de fazer o cacho inteiro da uva. Então é só pegar uma tesoura, cortar os seus cachos em cachos menores, de 5 a 4 uvas cada um. E depois que seus cachos já estiverem cortados, a gente vai preparar o nosso açúcar. Para isso, numa tigela com água, a gente vai jogar a gelatina sem sabor em pó. A gente vai misturar um pouquinho com uma colher e daí a gente vai colocar em banho-maria para dissolver essa gelatina. Então, numa panela é só colocar um pouquinho de água e colocar a tigela em cima. É importante que seja uma tigela que possa ir ao fogo. E você vai dissolvendo aos poucos. Aqui fica mais ou menos durante 5 minutos até você não ver mais os grãos da gelatina. É importante que seja em banho-maria porque a gelatina não pode em temperatura muito alta. Agora a gente vai mergulhar cada um desses cachinhos nessa gelatina. E a gente vai jogar um pouquinho de açúcar. Aqui a gente está utilizando o açúcar cristal. A gente fez uns testes também com açúcar branco, com aquele açúcar refinado. Os dois deram resultados bons. O açúcar branco aparece um pouquinho mais. Você pode até chegar a fazer uma mistura com os dois tipos. Daí você vai fazendo o teste aí na sua casa do jeito que você quiser. Mas a receita é basicamente essa. É só pegar cada cacho, colocar na sua gelatina e jogar um pouquinho de açúcar por cima. E você vai colocando numa forma com papel manteiga para não grudar. E a quantidade de açúcar é bem ao seu gosto. A gente já viu uvas glaçadas com bastante açúcar, onde a uva é totalmente coberta. A gente não gosta muito. A gente prefere colocar um pouquinho só de açúcar, como se fosse um efeito de neve, para ficar mais simples e também para ficar menos adocicado e você consumir menos açúcar. Depois que você cobrir todas as uvas, a sua receita está pronta. Agora só falta levar para a geladeira por mais ou menos umas duas horas. E você pode deixar na geladeira até a sua festa. Na hora da festa é só tirar da geladeira e servir onde você quiser, num lugar bonito e colocar na mesa. É um prato simples que serve como um aperitivo ou uma sobremesa e fica bonito, enfeita a mesa e combina com o ano novo. É legal para fazer. Eu garanto que o pessoal vai adorar. Essa então foi a receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho